Abra sua Bíblia no livro de Cantares de Salomão, Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos. Se fosse possível, se você pudesse me dar só mais um pouco de retorno, por favor, Cantares de Salomão, partindo do princípio de que Cantares é um livro poético, o mesmo não possui capítulos, portanto, Cânticos 2, e nós iremos ler apenas um verso, que é o verso de número 15. Cânticos 2, verso de número 15, Deus seja louvado pela vida da cantora Shirley Carvalhais, que honra que o Senhor Deus continue abençoando. Cânticos 2, verso 15, você encontrou a referência, por favor, diga amém. Escrito está, apanhai-nos as raposas, as raposinhas, que fazem mal as vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Antes de você se assentar, você vai dizer para quem está ao seu lado a seguinte expressão, antes de dizer, permita eu concluir, você vai dizer para ele, cuidado com as suas raízes, pois elas correm em perigo. Homem seu assento adorando a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Observe comigo que nós estamos diante de um dos livros mais fascinantes da Bíblia. Eu confesso a vocês que eu sou apaixonado pelo livro de Cântico dos Cânticos, ou por Cantares de Salomão. Quando nós estudamos este livro, nós vamos perceber que Cântico dos Cânticos, em sua essência, está intrinsecamente ligada ao povo judeu. A tal ponto que este livro, em sua literalidade, significa o Cântico por excelência, ou o mais excelente dos Cânticos. Analisando a exposição de Cânticos, vamos perceber que em sua narrativa, há uma coletânea de Cânticos que envolvem pelo menos dez poemas. Diante deste superlativo, isto é, Cântico dos Cânticos, há um entendimento por parte dos estudiosos, e eu destaco aqui duas linhas de pensamento, a primeira que este Cântico dos Cânticos, refere-se ao Cântico de maior excelência, dentre dez Cânticos que estão enraizados na tradição judaica. Há uma outra linha de pensamento, que afirma que dentre estes mil e cinco Cânticos, que são da autoria de Salomão, este é o Cântico dos Cânticos. Tendo dito isso, nós vamos perceber, que é do conhecimento de todos, que dentro do cânon do Antigo Testamento, existem três livros que são da autoria de Salomão. Nós estamos falando de provérbios, eclesiastes e cantares. A mentalidade judaica possui uma intrínseca semelhança dos três livros de Salomão na Bíblia, com as três divisões do templo ou do tabernáculo. Os sábios judeus afirmam que os três livros de Salomão são representações poéticas das três divisões que haviam no templo. Há um entendimento que provérbios é a representação do átrio, eclesiastes a representação do santo lugar, e por fim cantares a representação do santo dos santos. É no que tange a esse propósito, que me lembro de uma frase dita por um sábio judeu, no século II de nossa era, quando ele ecoa dizendo, no mundo inteiro, não existe um dia, que se iguale ao dia, em que cântico dos cânticos, foi entregue a Israel. E este mesmo Rabino conclui dizendo, se todos os escritos são santos, cantares é algo santíssimo. A tal ponto, que quando chega o dia 14 de Nissan, e na mentalidade judaica é o dia da celebração da Páscoa, o povo judeu pega o livro de cantares para ler, e chama este livro de o santo dos santos. Nós vamos perceber, que os livros de Salomão, são representações de facetas em sua existência. Compartilho da linha de pensamento, de que Salomão escreve cantares, em sua juventude, nos primeiros anos de seu reinado, Salomão escreve Eclesiastes, na sua velhice, em seus últimos anos de existência, e entre esses dois extremos, Salomão escreve o livro de provérbios. Observe, que cada livro de Salomão, revela-nos uma faceta do filho de Davi. Quando olhamos para Eclesiastes, vemos um Salomão velho. Quando olhamos para provérbios, vemos um Salomão sábio. E quando olhamos para Cântico dos Cânticos, enxergamos um Salomão apaixonado. Pois essa é a tônica, que é responsável, pela regência deste livro. Pois Cântico dos Cânticos, ou cantares de Salomão, não se trata de outra coisa, senão do relacionamento de Salomão e da sua amada. Observe, que a luz da hermenêutica bíblica, existem pelo menos cinco métodos, para interpretarmos o livro de Cântares. Dentre esses métodos, faço uso de um dos tais, chamado de método alegórico. Os que defendem esta posição, entendem que a exposição de Cântares, nesta perspectiva alegórica, carrega consigo um simbolismo, onde Salomão e sua amada, possuem níveis de representações, numa perspectiva histórica. Entendemos que Salomão e sua amada, representam-nos Jeová e Israel, se relacionando no Antigo Testamento, por sua vez, nesta perspectiva profética. Salomão e a sua amada, é uma representação de Cristo, e da sua igreja, se relacionando a partir do Novo Testamento. Observe, e partindo desse princípio, nós percebemos que há segredos, há mistérios, há riquezas, revelações sobre Cristo. E por que não dizer sobre a sua igreja, que estão expostas no livro de Cântares. Tendo dito isso, nós fizemos a leitura de um verso, quando a amada entoa, dizendo, apanhai-nos as raposas, apanhai-nos as raposinhas, que fazem mal as vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Olhe para cá, está com duas observações nesse texto. A primeira, na seguinte expressão, quando ela entoa, dizendo, as nossas vinhas estão em flor. Quando a amada entoa esta expressão, ela está dizendo que as videiras cresceram. E se as videiras cresceram, conforme o verso 13, já se pode perceber, nas vinhas, o aroma exalando de suas flores. Perceba, que na construção de uma videira, existem algumas fases. E a fase da floração da videira, quando as suas flores começam a atingir um aspecto de plenitude, esta é a fase que precede a vindima, que precede a colheita das uvas. Quando o texto afirma que as nossas vinhas estão em flor, a amada está dizendo que estamos a um passo de colher o que foi plantado. Estamos a um passo de sairmos do tempo da semeadura e vivermos o tempo da colheita. Estamos a um passo de sairmos do tempo do que foi semeado em lágrimas e vivenciar um tempo de colheita em júbilo. Mas diante desta iminência, há um perigo que surge no texto. E eu penso que este perigo, sendo muito responsável aqui esta noite, eu penso que este perigo, ele paira sobre a nossa geração. E que perigo é esse? Ela entoa dizendo, apanhai-nos as raposas, apanhai-nos as raposinhas, porque elas fazem mal as vinhas. Observe que nos textos antigos, as raposas são vistas pelos vinhateiros, como seus transtornos. Há quem diga que as raposas eram o único elemento negativo na primavera em Israel, no antigo oriente. E por que há esse perigo? Porque as raposas, elas possuíam um comportamento que era ameaçador às vinhas. O doutor Russell Norman Champlin, comentando sobre esse texto, ele vai dizer que um dos pontos de ataque das raposas, era justamente as raízes das videiras. Observe que normalmente as raízes de qualquer planta, são tipicamente profundas, largas quanto a sua altura. Porém, isso difere da videira, pois a videira no antigo oriente, não possui raízes muito extensas. Há quem diga que a videira no antigo oriente, possui dois tipos de raízes. A primeira raiz, é aquela que penetra no fundo do solo, atingindo certas proporções. A segundo, ou o segundo tipo de raiz, era a raiz horizontal, onde em dado momento de tempo, era possível visualizá-las na superfície do solo. Partindo desse princípio, as raposas surgem como um perigo às videiras. E por que surgem como um perigo? Porque o ponto de ataque das raposas, não são as flores da videira. O ponto de ataque das raposas, não é outra característica da videira. A raposa quer chegar nas raízes da videira. Porque se ela chegar em suas raízes, ela vai conseguir o seu propósito. Isso é tão extraordinário, que eu faço um contraponto. O salmista escreve o Salmo 80. Ele vai destacar um inimigo da videira. E ele vai chamá-lo de o javali da selva. Ele vai chamá-lo de o porco selvagem. O texto diz que o javali da selva a devasta. A expressão devastar, em sua literalidade, possui dois indicativos. Número um, despedaçar. Número dois, arranca. Esses dois indicativos, descreve-nos qual é o tipo do ataque do javali às videiras. E que ataque é esse? Em duas fases. Primeiro, o javali vem para arrancar a videira da vinha. Depois que o javali arranca a videira da vinha, ele vem com o propósito de despedaçá-la. Eu imagino que você pensou agora, em alguma videira que um dia, já esteve plantada na casa de Deus. Alguma videira que um dia, já esteve plantada na vinha do Senhor. Mas quem sabe o javali da selva veio, arrancou esta videira da vinha. E depois de ter arrancada, despedaçou por completo, uma videira que um dia já esteve na vinha. Hoje está em pedaços. Esse é o ataque do javali. Mas a raposa não quer tirar a videira da vinha. A raposa tem outro propósito. E qual é o propósito da raposa? Observe que escrito está, as raposinhas que fazem mal às vinhas. A palavra mal, em sua literalidade, possui algumas variantes, tais como destruir, apodrecer, estragar. Sabe que a amada está dizendo, tenhamos cuidado com as raposas. Porque as raposas não tiram a videira da vinha. Mas ela é capaz de estragar a videira, mesmo estando plantada na vinha. Ela é capaz de apodrecer a videira. Mesmo estando plantada na vinha. Ela é capaz de destruir a videira. Mesmo estando plantada na vinha. Eu não sei se você percebeu, mas se no tempo de outrora, a intenção do diabo, era na forma do ataque do javali. Tirar da vinha. Fragmentá-la. Colocar em pedaços. A percepção que eu tenho. A percepção que eu tenho. Que nesse tempo do fim, parece que o ataque agora, não é como um javali da selva. O ataque agora, é como as raposas. Porque as raposas, não querem tirar a videira da vinha. As raposas querem, que a videira continue na vinha. Mas mesmo na vinha, se apodreça. Mesmo na vinha, se estrague. Mesmo na vinha, fique destruído. E para isso acontecer, a raposa tem um ponto de ataque. Qual? As raízes. Se a raposa chegar, nas raízes da videira, ela consegue o que quer. Se as raposas chegarem, nas raízes da videira, ela alcança seu objetivo. Estando na vinha, mas apodreceu. Estando na vinha, mas estragada. Estando na vinha, mas sem vida. Estando na vinha, mas sem vitalidade. Por isso perceba, que a raposa não quer, nos tirar da vinha. A raposa quer, nos matar. Dentro da vinha. E para isso acontecer, ela precisa atingir, suas raízes. Se a videira, perde suas raízes. Ela perde a sua vida. Já que o tema de vocês, são raízes. Me permita, elevá-los a um entendimento espiritual. O que são as raízes? Primeiro, as raízes, é o ponto de ligação. Que liga a videira, na vinha. que liga a vinha, na videira. Se as raízes, estiverem intactas, a videira está na vinha. A vinha está na videira. Se as raposas alcançarem as raízes, é possível que a videira esteja na vinha. Mas é possível que a vinha não esteja na videira. Entenda a vinha como reino. Entenda a vinha como presença. As raízes são responsáveis em estarmos ligados nessa vinha. E essa vinha está ligada em nós. O que há nesse solo é transmitido a mim. E como vou recebendo essa transmissão, eu vou crescendo. Eu vou gerando frutos. A videira vai florescendo. Porque eu não estou só na vinha. A vinha está em mim. Só que raízes não é só ponto de ligação. Raízes também é ponto de fixação. Da planta ao solo. Isso fala de equilíbrio. Porque videira sem raiz não possui equilíbrio. De um jeito, de um dia está de um jeito. De outra forma, em outro dia. Não possui um comportamento constante. Não possui um comportamento equilibrado. O que é isso? Ausência de raízes. Mas raízes não são só ponto de fixação. Raízes não são só ponto de ligação. Raízes são ponto de nutrição. É por meio dessas raízes. Que a videira vai se alimentar. É por meio dessas raízes. Que nutrientes e água serão transmitidas à videira. Se nós perdermos as raízes. Nós perdemos o nosso equilíbrio. Se nós perdermos as raízes. Nós perdemos as nossas vitalidades. Quanto a vinha do Senhor. Mas isso é tão extraordinário. Que quando eu li esse texto. A primeira pergunta que eu fiz. Por que essas raposas conseguiram entrar nessa vinha? Essa vinha tem um dono. E de quem pertence a vinha? A vinha pertence ao amado. Se o amado é o dono da vinha. Isso pressupõe que esta vinha. Ela está protegida. Há muros de pedras ao seu redor. Há uma porta de acesso. E essa porta não é acesso de raposa. Essa porta é acesso do amado. É somente o amado que entra por ela. Então a pergunta que paira é. Como essas raposas. Conseguiram entrar para dentro dessas vinhas. Nemias capítulo 4. Tobias vai descrever. Uma habilidade das raposas. Você me ouve e diga amém. E ele vai dizer. Nemias 4.3. Derrubará. O seu muro de pedra. A expressão derrubar. Está incoerente na sua tradução. Leia Nemias 4.3. E a ideia no original. É. No meio do muro de pedra. A raposa vai conseguir abrir uma brecha. Sabe o que Tobias está dizendo. A raposa sabe. Que pela porta ela não consegue entrar. Porque a porta é do amado. Mas ela é habilidosa. E ela sabe que se pela porta ela não entra. Só tem um jeito de tocar as raízes. Só tem um jeito de entrar na vinha. Só tem um jeito de chegar na videira. E qual é? Abrir uma brecha. Se ela abrir uma brecha. Ela consegue entrar. E sabe o que é interessante. É que raposas são especialistas. Em abrir brechas. Me entenda que brecha para ser brecha. Ela não precisa ser grande. Ela só precisa ser brecha. E o que é brecha. É espaço vazio. A raposa conseguiu entrar na vinha. Porque um espaço que era para estar ocupado. Está vazio. E se está vazio. Ela consegue entrar. A nossa geração corre perigo. E o maior inimigo da nossa geração. Não é o javali da selva. Tem um muro que nos protege. E ele está dizendo. Javali da selva que não entra. Mas esse muro não impede. Das raposas entrarem nas vinhas. Porque se ela conseguir abrir uma brecha. Se ela conseguir encontrar um espaço vazio. Ela consegue entrar. E se ela conseguir entrar. Ela vai nas raízes. Só que Deus nos trouxe aqui esta noite. Para nos alertar. Que as nossas vinhas estão correndo perigo. E se estão correndo perigo. Há um grito que entoa esta noite. E esse grito entoa dizendo. Apanhai-nos as raposas. Apanhai-nos as raposinhas. Que fazem mal as vinhas. Você entendeu meu raciocínio. Então deixa eu aplicar agora. Sabe o que são raposas? É qualquer tipo de perigo. Que está em contraponto. As nossas raízes. Você já percebeu. Que tem videiras dentro da vinha. Que parece que já perderam a sua vida. Tem videira dentro da vinha. Que parece que já perdeu a sua vitalidade. É possível que eu fale. Para alguém aqui esta noite. Que quem está do teu lado já sentiu a presença de Deus. Quem está do teu lado já deu glória a Deus. Quem está do teu lado já deu aleluia. Quem está do teu lado já falou em línguas estranhas. Mas até agora você não sentiu nada. É possível que alguma brecha está aberta. Só que Deus nos trouxe aqui esta noite. E eu acredito que o propósito primordial do Desperta Jovem. Não é o grito. Não é o pulo. O propósito primordial do Desperta Jovem. É espaço vazio ser preenchido. Para que na segunda-feira. Quando a raposa vier. Ela não vai encontrar um espaço. Quando a raposa vier. Ela não vai encontrar uma brecha. Quando na segunda-feira. Você ir para o trabalho. E a raposa tentar alcançar as tuas raízes. Você vai perceber que as brechas. Já foram tampadas. E se as brechas já foram tampadas. Se prepare. Ouça. O amado dizendo. O inverno já passou. A chuva cessou e se foi. As vintes cresceram. Suas flores exalam o aroma. Chegou o tempo de cantar. Chegou o tempo de cantar. Levante a sua mão para o céu. Porque eu quero liberar. Uma palavra de Deus. Que não se limite a hoje. Mas que continue na tua segunda-feira. Eu vim aqui esta noite. Com responsabilidade de Deus. Para lhe dizer. Que nenhuma raposa. Será capaz de entrar na tua vinha. Hoje você volta para casa. Com brecha tampada. E dizendo. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Será que você pode. É festa de jovens. Eu não sou disso. Mas eu senti liberdade. Diga para duas pessoas. Cuidado com as raposas. Diz para aí. Vai. Cuidado com as raposas. Tampo essa brecha. Tampo essa brecha. Cuidado com as raposas. Tampo essa brecha. Ela quer tocar tuas raízes. E se ela tocar tuas raízes. Você continua no conjunto. Mas continua sem vida. Você continua pregando. Mas pregando sem vida. Você continua cantando. Mas cantando sem vida. Mas o amado da nossa alma. Tecelno desperta jovem. Aqui esta noite. Ele está dizendo. Nas raízes de Beti. Raposa não toca. Tem grito de glória. Abra a boca e dá glória. Tem grito de aleluia. Abra a boca e dá aleluia. Amém. Amém. É por isso que amada. Então, então, dizendo. Apanhai-nos as raposas. Sabe que a expressão apanhar aqui. No original é domine essas raposas. Não permita. Que ela entre na vinha. Toque nas raízes. Atinga a videia. E traga um estrago. Não. Domina ela. Segura essas raposas. Sabe por quê? Eu penso que toda queda. Pressupõe um ambiente de fracasso. Por causa da perca do domínio. Eva perde o domínio de seus sentidos. Quanto ao propósito de Deus. E cai comendo o fruto. Sansão perde o domínio de seus desejos. Troca a comunhão com Deus pelo colo de Dalila. Só que Deus está levantando uma geração. Que tenha resiliência. Que consiga dominar essas raposas. Ela pode até vir. Ela pode até chegar. Mas Deus está levantando aqui esta noite. Uma geração de dominadores de raposa. Uma geração de dominadores de raposa. Sabe por quê? Porque o que tem dentro da tua vinda é grande. O que tem dentro da tua vinha é precioso. O que tem dentro da tua vinha tem riquezas. O que tem dentro da tua vinha é algo extraordinário demais. Você vai deixar de viver o que Deus prometeu por causa dessa raposa. Você vai deixar de viver o que Deus lhe prometeu por causa dessa raposinha. Deus lhe está lidando um som esta noite. Não somente um som para falar em línguas. Não somente um som para gritar. Deus está lhe dando um som esta noite. Para você amar a sua vinha. Mais do que qualquer outra coisa. E quando a raposa chegar. Você vai dizer. Aqui não raposa. Eu já estou pronto. De viver a promessa. De viver o milagre. Sabe por quê? As raposas querem as raízes. Porque as vinhas já estão em flor. Essas flores estão exalando o aroma. Já está um ponto de colher o que foi plantado. A Isaías vai dizer algo extraordinário. Dentro de cada vinha. Havia um lagar. Lagar a cisterna cavada na rocha. Onde se extrai do fruto sua parte líquida. Era no lagar. Que pisava-se nas uvas. Para extrair o vinho. Só que Isaías vai dizer. Que quando ocorria esse processo. De extração do vinho. Isaías 16.10. As moças não pisavam as uvas. De boca fechada. Elas pisavam as uvas. E conforme Isaías. Ao som de cântico. Ao som de júbilo. Sabe por que as raposas querem tocar. Tuas raízes. Porque elas sabem. Depois dessa fase. Tem a colheita. E na colheita. Vai se entoar no meio da vinha. Um grito de júbilo. Um grito de festa. Um grito de alegria. É por isso que tem gente. Esta noite. Adorando a Deus. Porque na proporção. Que você vai pisando na uva. Você não pisa. De boca fechada. Você vai pisando na uva. E dizendo glória. E dizendo aleluia. Vai pisando na uva. Dizendo esse adorador. Já amanhece adorando. Vai pisando na uva. Dizendo ele é bom. Ele é santo. Ele é justo. Ele é maravilhoso. Ele é bendito. Ele é eterno. Ele é maravilhoso. Ele é conselheiro. Ele é Deus forte. Ele é pai da eternidade. Ele é príncipe da paz. Ele é raiz de Davi. É a geração de Davi. É o cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. É a ressurreição e a vida. É a esplandecente estrela da manhã. É aquele que tem olhos como chama de fogo. Pés reluzentes como latão. Quem é ele? Ele é aquele que João viu. Descendo. E na sua coxa escrito. Rei dos reis. Senhor dos senhores. Então lá vai o convite. Enquanto você pisa na uva. Abre a boca. Faz festa. Pai. Onde estiver um crente. Com uma mão erguida. Dando glórias ao teu nome. Eu lhe peço agora Jesus. Derrama. Uma carga de poder. Sobre a juventude. Aqui e agora. Receba. A unção. Do Espírito. Agora. Se coloque em pé. Só quem tem glória. Se coloque em pé. Sobre a juventude. Então segunda. Eu vou deixar você adorar Deus Por um minuto Permita que o Espírito lhe leve A um ambiente de adoração agora Se você veio para se render Eu lhe convido Levante as suas duas mãos aos céus E permita que o amado Lhe leve a um ambiente de adoração Santu Lá baixando Lé camas Lé que Ramante Uifécea Hanagas Rúrianas Rebão Hadásia Ani Etchanaga Senhor Deus Poderoso Sepachokepa Enketekantjuriha Receba O céu Agora Santo É o Senhor Deus Poderoso Digno de louvor Digno de louvor Amém Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Meu Deus Deixa queimar Pega fogo Desperta Pega fogo Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Onde está você? Você que se afastou Do evangelho Hoje é a noite De você voltar Para o seu pai Onde você estiver Seja aqui embaixo Ou em cima Venha Venha a Cristo Venha a Cristo Uma coisa Vou ver Sai do seu lugar E venha Vem Venha Uma primeira alma está aqui para Jesus Explode esse lugar de glória Venha Venha Eu estou aguardando mais alguém Venha Bem suave Está vindo aqui uma segunda pessoa Eu estou esperando a terceira pessoa Vem cá, lá embaixo Pois eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho Aqui duas vidas no altar Três vidas no altar Eu estou esperando a quarta pessoa Parece que há a quarta pessoa Parece que há a quinta pessoa Eu quero falar para você que se afastou do evangelho Posso lhe dizer uma coisa, videira? O javali da selva te arrancou Te deixou em pedaços Mas não conseguiu te matar Hoje é a noite De você voltar para onde você nunca deveria ter saído Eu estou lhe esperando A sexta vida para Jesus Eu estou lhe esperando Onde você estiver Venha a Cristo Aleluia Xandarabahás Orecanahás Eu estou lhe esperando Está aqui mais uma alma para Jesus Eu estou lhe esperando Onde está você Aí na galeria Venha A Cristo Aleluia Há mais uma vida para Jesus aqui Olhem todos vocês aqui para mim Que estão na frente Olhem todos aqui para mim Você que está voltando Ou aceitando a Jesus Levante assim a mão Levante assim a mão Você que está voltando Ou aceitando a Cristo Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Eu espero a nona Eu espero a décima Venha 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 Enquanto você adora As correntes são quebradas E a décima Pessoa Jesus Vai trazer Ai Orei Lá vai Lecanahás Chegou a décima Pessoa Aqui Tira o pé do chão Abre a boca Ganhadora Chegou a décima Primeira A décima Segunda Chegou aqui Não vocês não me ouviram Doze pessoas Estão se rendendo A Cristo Quem pode Encher esse lugar De glória A décima Terceira Chegou A décima Quarta Também Eu acho Que o diabo Perdeu Porque tem Muita Vindeira Faltando O bravo Eu vou encerrar Aqui Segura que não vou voltar Com tudo Eu vou encerrar É um congresso de jovens Fique de frente Fique de frente para quem está do seu lado Está vindo ali mais uma vida para Jesus Se eu não me engano Dezesseis ou dezessete Fique de frente para quem está do seu lado Se você pode Se você pode Se você pode Quando eu disser três Você vai abraçar ele E vai dizer Raposa Não toca Nas nossas raízes Mas é um abraço De crente pentengostal Como é um abraço De crente pentengostal Em glória Em aleluia E em línguas estranhas Quando eu disser três Pode entrar cantando Então pega essa satanás Um Dois Três Abraça quem está do seu lado E diz Raposa Não toca Nas nossas raízes Nossa fé está No nosso Deus Que se abre aos céus Que os céus fechados se abram Teu reino Venha poder A nossa fé e esperança Estão em Deus Grande Deus Que os céus fechados se abram Teu reino Venha poder A nossa fé e esperança Estão em Deus A nossa fé e esperança As size Amém. 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 Glória a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Estenda as mãos para cá, nós vamos orar pelas pessoas que entregaram a sua vida para o Senhor Jesus a festa na Adbetim mas também a festa nos céus Pai Santo e querido Pai Eterno, Pai Amado ó Deus bendito nós apresentamos ao Senhor ó Pai querido mais de uma dezena de pessoas que estão neste momento entregando a tua vida para o Senhor ó Deus bendito eu te peço ó Pai escreva Senhor Jesus o teu nome no livro da vida ó Deus querido apaga os teus pecados lava ó Deus querido com teu sangue puro e carmesim ó Deus querido e santo tira todo o vício tudo aquilo ó Pai querido que inimigo tenta para tragar estas vidas Senhor ó Pai amado que as brechas sejam tampadas agora ó Pai querido que não haja mais lugar Senhor a não ser para o teu Espírito Santo toma esta vida agora Senhor com teu poder toma esta vida agora com tua graça Senhor batiza com teu Espírito Santo batiza com teu Espírito Santo enche com tua graça enche com tua unção em nome de Jesus Tchau 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 Tchau